Aquela tapioquinha bem gostosa viu, que eu aprendi nessa quarentena aí viu, aprendi a fazer tapioca, ruaco, cuscuz, cuscuz com ovo, eu vou começar aqui a fazer a tapioca viu, começando a peneirar, depois eu vou aqui para o fogão viu. Pronto, agora nós vamos fazer aquela tapioquinha, só o filé viu, deixa a frigideira esquentar um minutinho, para quem não sabe viu, aprendendo aí. Esse é o grande motivo, e olha, pode ser que você experimente a morte física daqui a algum tempo, lembrando que minha irmã foi lavada viu, bem limpinha. Todos nós vamos se libertar, mas o pecado vai matando a gente por dentro já agora, o salário do pecado tem muitas culpas. Olha como é que se virou a tapioca, olha como é que se virou a tapioca. Gostaram, hein? Olha aí, prontinha. Aí vamos para a manteiga, olha. Tá delícia! Tchau! Tchau! Obrigado.